O que mais atrai as mulheres no estilo masculino? Eita! Qual será o motivo que nós homens mais chamamos a atenção delas, hein? Eu fiz uma pesquisa na rua com uma mulherada pra chegar nesse resultado de hoje. Bora descobrir agora, Timê! Fala, Timê! Tudo certo com vocês? Fala, Timê! Tudo certo com vocês? Muito prazer! Eu sou o Coloral, fundador do Macho Moda e o seu consultor de estilo. Arroba Coloral Macho Moda é o meu Instagram pessoal, segue por lá pra acompanhar o meu dia a dia. E arroba Blog Macho Moda é o Instagram do Macho Moda, pra você pegar muita dica de estilo masculino no dia a dia. Segue por lá também. Ó, convite pra vocês por aqui, Timê! Dia 9 de maio, às 8 da noite, vai acontecer um evento especial por aqui. Uma live, a imersão ao estilo próprio. Pra você dar o passo que você precisa pra construir o seu próprio estilo. Mesmo que não seja confiante com o seu corpo, mesmo que você não tenha rios de dinheiro, pra gastar com roupa, não importa. Você vai aprender de fato como se vestir bem dentro do seu próprio estilo, dos seus gostos e das suas preferências. Valorizando a sua imagem. Vamos nessa? Dia 9 de maio, às 8 da noite, imersão ao estilo próprio. O link pra você se inscrever tá aqui embaixo na descrição, tá bom? A inscrição é gratuita. Um minuto, nem um minutinho você já se inscreve por aí. Então, bora, Timê! Link na descrição. E agora vamos nessa. Vamos pro assunto principal no vídeo. O que mais atrai as mulheres nos homens? Que será que faz a gente, nós sermos atraentes realmente pra elas? Pro público feminino. Qual será que é o ponto de maior atração que elas identificam? Será que é o nosso corpo? O nosso cabelo? O nosso estilo? O nosso cheiro? A nossa barba? Em qual desses você acha que realmente atrai mais a mulherada? Antes a gente vê o resultado, comenta por aqui já. Vai, já comenta agora. Ah, colorau, eu acho que é esse pra gente comparar depois no final, tá bom? Enquanto você comenta aqui embaixo, eu só queria dizer que eu fui pras ruas descobrir tudo isso, né? Eu fiz uma pesquisa e consegui colher 83 respostas das mulheres. Então, sem mais delongas, bora descobrir agora o que faz nós sermos mais atraentes pras mulheres. Quinto lugar, com 8,4% das menções dos votos, né? Nós temos o corpo masculino. Olha só, pra quem imaginou que o corpo estivesse no topo do ranking, que fosse lá primeiro, segundo lugar, né? Que a mulherada realmente presta muito atenção no nosso corpo, no nosso shape, no nosso fit, meu Deus do céu. Isso pode ser uma surpresa. Assim como eu confesso, time, foi uma surpresa pra mim também. Porque eu realmente esperava que, não no primeiro lugar, tá ligado? Mas que o corpo realmente estivesse ali como uma das coisas que as mulheres mais prestavam atenção nos homens, que realmente mais atraía a mulherada. Então, pra cair por terra aquele papinho de que muita gente fala, Ah, meu corpo não é perfeito, meu corpo não é da hora, então eu não vou conseguir uma pessoa especial, as mulheres não vão olhar pra mim, as pessoas não vão olhar pra mim. Pois é, eu acho que temos outras coisas mais importantes por aqui, que as mulheres realmente prestam mais atenção no dia a dia, tá? Então, em quinto lugar, o corpo masculino, com 8,4% dos votos. E em quarto lugar, time, olha só que interessante, nós temos a barba. O estilo da barba está à frente, e bastante à frente, inclusive, do nosso corpo, com 13,3% ocupando a quarta posição do ranking. Olha só, a mulherada fica de olho, fica olhando, fica realmente ligada em como a gente usa a nossa barba, se usa a barba, se não usa a barba, enfim, o fato é que realmente atrai as mulheres. Eu confesso que a barba ia estar na última posição, né? Seria realmente aí o último item que mais chama a atenção da mulherada. Mas com 13,3% até que está bem acima ali do corpo, realmente. Então, se você nunca prestou atenção na sua barba, se você não tem esse hábito, esse costume, né, de deixar aí sua barba com visual bacana, de acordo com o seu estilo, de acordo com o seu rosto, expressando a sua personalidade, fique ciente que as mulheres prestam muito atenção nisso, ok? E assim como a barba, em terceiro lugar, nós temos o nosso cabelo, o estilo que a gente usa no nosso corte, né? Como a gente realmente escolhe o nosso penteado para o dia a dia. Com 16,8% dos votos, o cabelo ocupa o terceiro lugar, como o item que mais chama a atenção das mulheres nos homens. Ó, eu fiz um outro vídeo, vou até deixar aqui na descrição para vocês também, um outro vídeo com os cortes de cabelo que as mulheres mais odeiam, tá ligado? Eu fui para as ruas descobrir também, fui para as ruas pesquisar sobre esse ponto, e acho que vale também fazer um, qual o corte que as mulheres mais gostam, né? Já que a gente identificou que o cabelo realmente está no top 3 aí, dos itens que mais chamam a atenção da mulherada, eu acho que a gente pode fazer essa próxima pesquisa, hein? O que vocês acham, Timê? Qual pesquisa também vocês querem que eu faça nas ruas com as mulheres? Comentem por aqui, deixem as suas sugestões. Segundo lugar, medalha de prata. Como uma das coisas que mais chama a atenção das mulheres nos homens, nós temos, eita, o nosso cheiro. Meu Deus. Com 28,9%, prestem atenção, Timê, prestem atenção. Ó, o quinto lugar ficou com 8,4%, quarto lugar 13,3%, terceiro lugar 16,8%, e segundo lugar 28,9%, quase que o dobro das menções, quase que o dobro dos votos, a gente tem o cheiro como segundo ponto que mais atrai as mulheres nos homens. Então, realmente, a mulherada prefere homem cheiroso, tá ligado? E muitas delas comentaram, mas muitas delas comentaram de banho tomado e perfume. Sim, foi quase que unanimidade por ali, em quase todas que a gente entrevistou, quase todas comentaram realmente o cheiro. Então, pra você que ainda não se ligou também, que não usa perfume no dia a dia, que não encontrou por aí um perfume assinatura, um perfume que pode ser realmente expressar, né, realmente a sua personalidade, te ajudar dentro do seu estilo próprio, comece a prestar atenção nisso agora, porque realmente é uma ferramenta poderosa na hora da atração. Principalmente quando você vai conhecer alguém novo, quando você vai realizar algum approach por ali, né, se aproximar de alguma pessoa numa balada, num barzinho, em alguma festa, etc, etc, etc. O cheiro é um fator importante nesse lance da atração. E aqui numa chamada, nós temos diversos conteúdos relacionados a perfumes. Perfumes pra você ficar com cheiro de rico e pagar pouco. Perfume pro verão, perfume pro inverno, perfume pra diversas ocasiões, pra balada, enfim. Eu vou deixar alguns aqui na descrição pra vocês, tá bom, time? Então, vejam por aí. E também façam uma maratona, pesquisem aqui no canal, que tem muita coisa sobre perfume muito bacana também. Muito conteúdo animal. E como indicação por aqui, nesse vídeo, time, eu quero mostrar pra vocês, quero compartilhar com vocês os perfumes da Pocket Parfum. Sim, ó, a Pocket Parfum é uma marca nacional de contratipos. Sim, de perfumes inspirados em perfumes super renomados, em perfumes importados, que são realmente muito caros. Aí o que a Pocket faz? A Pocket traz como opção pro nosso dia a dia, ó, contratipos inspirados desses perfumes importados, só que com preço muito mais em conta. Eu falei recentemente, por exemplo, do Salvage da Dior, lá no Instagram do Macho Modo. O Salvage tá custando na faixa dos 700, 800 reais, mais ou menos. E a Pocket Parfum tem o Rádio, contratipo do Salvage, que é muito próximo, muito próximo. Não é um clone do Salvage, tá ligado? Uma boa performance também, que fica a partir de 49,90. Vocês entenderam isso, time? A partir de 49,90 no site da Pocket Parfum. Então, se você tá procurando um perfume bacana, um perfume pra você usar no dia a dia, na balada, pra você sair, pra você usar em encontros românticos, pra você sair pra jantar, enfim. Seja qual for a sua ocasião, seja qual for o seu compromisso, você vai encontrar uma opção na Pocket Parfum de perfumes inspirados. Loja virtual da Pocket aqui na descrição, tá bom, time? Então, passem por aí. Tem muita opção, tem mais de 60 contratipos no site dos caras. Tem pro Salvage da Dior, tem pro Blood Chanel, tem aqui pro nosso Invictus Victory, que é esse novo win. Tem o do Creed Aventus também, inspirado no Creed Aventus, o Lars, enfim. Link na descrição, visitem a Pocket Parfum e aproveitem o cupom de desconto no Macho Modo, hein? Tem cupom de desconto no Macho Modo por aqui, pra você garantir um descontão na hora da sua compra. O preço da Pocket já é acessível. Se você ainda usa o cupom, você vai pagar ainda mais em conta. Então, passem por aí, time, e conheçam a Pocket Parfum. Fechado? Combinado? Pra você ficar cheiroso, pra você ficar perfumado no dia a dia, atrair as mulheres, atrair as pessoas e não gastar muito. Aí é bom demais, né? Bom demais. Em primeiro lugar, no topo do nosso pódio, que rufem os tambores. Tô rufando o tambor por aqui, rufa o tambor por aí, mas... Eita! O ponto que mais atrai as mulheres nos homens, o que realmente chama mais atenção na mulherada dentro do nosso visual, da nossa aparência, é o nosso estilo. A maneira como a gente se veste, as roupas que a gente escolhe pro nosso dia a dia. Meu Deus do céu! Com 32,6% dos votos, as mulheres elegeram o estilo do homem, o estilo masculino, a moda masculina, realmente como um ponto importante na hora da atração. Muitas comentaram, muitas comentaram sobre a roupa, né? Você realmente adaptar o seu visual ao lugar que você está indo, sem perder a sua personalidade, o que é muito importante. Então, valorizar o seu estilo próprio, valorizar a sua imagem, os seus gostos e as suas preferências e transmitir isso através do seu visual, através da sua aparência, é um ponto muito importante na hora da atração também. E como a gente viu por aqui, né? Até mais importante, muito mais importante, diria, do que o corpo, do que o cabelo, do que a barba, enfim... E quase pau a pau ali com o cheiro, né? Cheiro e estilo realmente estão no topo do nosso ranking, disparado nas primeiras posições. E aí, time, vocês imaginavam que o nosso estilo, a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente expressa a nossa personalidade através da nossa aparência, realmente teria esse poder, esse poder tão grande de atração, de atrair as mulheres? Então, agora você já está ligado, quando você for para um approach, quando você for conhecer alguém nas suas redes sociais, olha que importante, porque é um ponto de contato também muito forte nessa questão de atração. Você conhece muita gente hoje em dia pela internet. E como será que você está se vestindo no dia a dia? Como será que você está passando essa mensagem através do seu estilo, através das suas roupas, hein? Você já parou para pensar nisso? Se não, comece agora. E se você está perdido nessa questão de estilo, não sabe como começar, está realmente do zero, tá ligado? E quer dar uma guinada, um up no seu visual, dia 9 de maio, às 8 da noite, nós temos encontro marcado por aqui, na imersão ao estilo próprio. O link está aqui na descrição para você se inscrever muito rápido, tá? Só deixar seu e-mail e seu nome por ali, que já está inscrito no evento. Então, não percam, Timê. Se você se sente inseguro, se você está perdido em questão de estilo, se você não sabe como se vestir bem no dia a dia, se você não entende nada desses pontos por aqui, ou então, se você quer realmente melhorar tudo isso, evoluir tudo isso, e dar um up nessa questão visual, no seu dia a dia, na sua rotina, se inscreva agora na imersão ao estilo próprio, ok? O link está aqui na descrição para vocês. Assim como o link da Pocket Parfum também para vocês conhecerem esses perfumes contratipos super inspirados em perfumes importados, muito próximos, clones de perfumes renomados. Link na descrição da Pocket Parfum, passem por aí. Preço super acessível e ainda tem cupom de desconto no Machamoda para você pagar ainda menos, para você pagar ainda mais em conta nos seus perfumes lá na Pocket Parfum, tá bom, Timê? Link na descrição, passem por aí e conheçam as diversas opções de contratipos que a Pocket Parfum possui. E eu quero saber de vocês também. Lembra que eu falei no começo do vídeo para vocês comentarem, né? Quais seriam os pontos por ali? O que na opinião de vocês realmente atraía mais as mulheres nos homens? Será que bateu? Será que o que você pensava realmente bateu com o resultado da pesquisa? Comentem por aqui. Eu quero saber o que vocês têm para dizer, a opinião de vocês sobre esse ponto. Muito obrigado pela companhia no vídeo de hoje, o time lembrando que aqui no canal do Machamoda nós temos vídeos novos toda terça, quinta e domingo, sempre às 11h15 da manhã. Mais alguns extras também por aí no dia a dia, a gente está incluindo mais vídeos também, enfim, provavelmente em breve eu devo compartilhar com vocês uma nova rotina de vídeos, tá bom? Mas enquanto isso, terça, quinta e domingo às 11h15. Não se esqueçam de seguir as redes sociais do Machamoda aqui em cima, Instagram, Facebook e Pinterest. Passem por lá também para pegar muita dica de estilo no dia a dia. E aqui do lado tem outros dois vídeos sensacionais, conteúdos feitos com muito carinho, especialmente para vocês. Então assistam também que é sucesso. Eu estou aqui para te ver evoluir, para te ver realmente construir o seu estilo próprio, se vestir muito bem no dia a dia, atrair as pessoas, os olhares, conseguir conquistar lugares mais legais na sua vida, na sua carreira profissional. Eu estou aqui para te ajudar nesse ponto. E aí, você vem comigo? É nóis, time. Se inscreva aqui no canal do Machamoda e até o próximo vídeo. Valeu, eu fui! E aí, eu fui!